Hoje aqui no Conversas Cruzadas estamos pretenciosamente realizando um programa pedagógico, orientador, educativo para as férias, que é o que acontece com grande parte das pessoas que nos prestigiam nesse programa. E agradecemos a todos que nos prestigiam. Temos andado muito por aí, em Porto Alegre, no interior, e impressionados com a quantidade de gente que tem nos dito que assiste o Conversas Cruzadas. O que nos desvanece muito, que é um programa que se afirmou aqui na TV Com e conquista hoje um grande público. E tenho certeza que isso se deve sempre à qualidade dos nossos convidados, que são os melhores que sempre nós procuramos trazer aqui. E aí, neste objetivo, doutora Cristiane Steylera, como o projeto é falar sobre férias, eu vou lhe pedir, até como uma especialista de profissional que lida com recursos humanos, Oriente, como que se tira as férias da melhor maneira possível. Bom, primeiro assim, foi uma grata satisfação, né, trabalhar com vocês aqui nessa noite. E para o telespectador, na realidade, com relação às férias. As férias fazem parte do ano. Então, nesse sentido, é importante haver um planejamento, que a gente já vem conversando. E esse planejamento, como a doutora Ana Maria colocou, ser executado durante as férias. Incluindo as questões do trabalho, de deixar as coisas organizadas no trabalho durante o ano. Uma gestão pessoal também, das suas atividades, da sua agenda. Para que quando culmine na época de férias, as pessoas também estejam com aquela serenidade para desfrutar das férias. Com uma boa alimentação, com um bom recurso de relacionamento na família, com os amigos. Porque também o estresse provoca muito essa questão de atritos. Porque a pessoa está mais intolerante, menos pacienciosa. E acaba por causar discussões que afetam, são fatores que aumentam o estresse. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, na questão de se planejar. E também, assim, não pensar que as férias é aquele período de ficar fazendo nada. Porque isso tem que ter muito talento para não fazer nada. E estar com serenidade, com paz, né? E desfrutando das questões... Então, é recomendável que a pessoa se planeje para ter uma atividade. Pense no que fazer. Ou vai pescar, ou vai fazer exercício... Ou vai fazer as caminhadas. Ou vai jogar vôlei, ou futebol com os devidos cuidados. Porque tem muita gente que volta com torção no tornozelo, fratura, etc. Para quem não está acostumado. Perigoso. E também, algum desejo que ela tenha durante o ano. Aquele livro, aquela questão para relaxar. E também, para alguma qualificação, para que quando volte, possa também estar satisfeito, assim, que cumpriu um objetivo que estava pensando durante o ano. E aí, aproveite mais esse recarregar das baterias durante o trabalho. Amplie também a sua carreira, as suas possibilidades de crescimento. Psiquiatra, doutor Rodrigo, graça e de Oliveira. Bom, na verdade, isso é uma pergunta bem legal. A gente tem um ambulatório na PUC que atende vítimas de trauma e violência. Então, são pessoas extremamente estressadas. Se a gente fosse... Como é que é esse serviço lá na PUC? Isso é pago? Não, não. É um serviço, é um ambulatório de pesquisa. Ah, de pesquisa. De pesquisa, mas que a gente faz atendimento gratuito para pessoas que passaram por situações de trauma e violência. O atendimento psicoterapico. Deve ter bastante gente lá, então, a procura. Temos, temos uma procura bastante grande. Mas o bom é que a gente tem uma equipe muito grande também. E uma das questões que a gente trabalhou no ambulatório no final do ano é qual era a orientação para esses pacientes em relação às férias. E eu acho que cabe, de repente, eu vou repetir aqui o que a gente conversou com os nossos pacientes. Então, assim, sair de férias, de fato, garantir pelo menos 15 dias que tu consiga parar, até levando em consideração o que a Ana falou, né? Se tu vai 10 dias levar para desligar, pelo menos curtir os 5 que restam, né? Garantir 15 dias, desligar o celular, ou se é impossível desligar o celular, ter um horário específico para que tu verifique as mensagens ou verifique as ligações. Mas a mesma regra para computadores, enfim, mídias eletrônicas, se tenha a garantia de que a rotina muda, né? Tu tenha a garantia de que nas férias tu vai ter uma mudança da rotina. Ora, tem muita gente que tira as férias em casa. Exatamente. Aí também deve mudar a rotina. Mudar a rotina. Então, exatamente, esse período, vamos reforçar, então, as atividades físicas, ou é um momento que tu consiga te organizar para iniciar uma atividade física. Vamos criar momentos de instrução. Tu pegar um livro, no meio da tarde, tu conseguir abrir um livro e ler dois, três capítulos, para uma pessoa que trabalha das 8 às 6 da tarde, das 8 às 8 da tarde, isso já é uma quebra de rotina, né? E, de novo, a maior dica é buscar atividades que geram prazer, né? Ler um bom livro gera prazer. E tem muita gente que não se dá conta de a delícia de ler um bom livro. Exatamente. Com o tempo, nas férias. Então, assim, as férias, elas precisam ser o momento onde tu te consiga dar prêmios, tu te gratifique. Ele é o momento onde a gente se organiza, né? Durante o quem vai viajar. Se planeja o ano inteiro pra curtir e aproveitar aquela viagem, né? É um presente que a pessoa tá se dando. E a importância, na hora de pensar como é que tu vai interpretar essa viagem, é... Se tu te planeja, faz tudo certinho, mas leva aquela carga de pensamento negativo que veio junto contigo o ano inteiro, isso não é prazeroso. Isso é, né? É uma maneira de tu não conseguir aproveitar essas férias. Então, a dica é essa. Tu conseguir achar qual é, pra si, a atividade mais prazerosa possível. Investir em si próprio. Investir em si próprio. É isso. Doutor Carlos Berutsky. É, existe também a evitação do estresse, né? Evitação, quer dizer, não quero. É o negativo, o estresse, eu não quero. E é interessante, assim, eu vejo na minha especialidade, conversar com o paciente sobre o que ele come, da manhã até a noite. Qual é o grau de atividade física dele, relação na família, se ele tem tratamento, apoio psicoterapico prévio, uma fase, por aí vai, por quê? Mas este paciente que vem buscar, por exemplo, emagrecimento, fazer tudo isso pra depois partir pra orientação, que é o efeito educativo, isso dá muita mão de obra. É melhor dar um remédio. Ou seja, eu tô evitando, imagina atender 10 pacientes no dia, assim, né? Um remédio me simplifica, me... O tratamento que é garantido que ele vai comer, menos vai emagrecer. Agora, ele não tem orientação nenhuma sobre o que vai comer, muito menos sobre a atividade física. A garantia de uma droga. Então, o que eu daria como orientação pra quem vai desfrutar das férias, cuidar da hidratação nessa época. Muita água. Muita água. Qual é a quantidade por dia? Dentro de uma temperatura em torno de 25 graus, homens precisam 4,2 litros por dia, as mulheres 3,2 litros por dia. Litros. 3 a 4 litros por dia. Isso vai aumentando a necessidade desse volume, se a temperatura vai aumentando e o grau de atividade física vai aumentando. Quer dizer, vai se juntando, vai se associando a uma necessidade maior. O senhor tá dando aqui uma receita maior do que se ouve por aí. Tem que ter um mínimo de 2 litros. Diágua, por isso o senhor já tá falando, em 3 a 4 por dia. É o dobro. A orientação não é minha. A orientação é da Organização Mundial da Saúde. Mas o senhor já ouviu que muitas pessoas dizem que tem que ser 2. Sim, claro, o mínimo 2. Não, mas 3,2 é pra mulher, 4,2 é pros homens. Numa temperatura alena. Se fizer 4,1 não vai errar muito também. Sim, 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 não há. Claro que não. Mas é importante que as pessoas saibam que a necessidade aumenta agora. As crianças, de colo principalmente, tem que ter muito cuidado, porque elas não podem descer do colo pra tomar água. Então, essas exatamente são o grupo que desidrata com maior facilidade. E o idoso, que tem no hipotálamo uma dificuldade de sentir sede. O idoso desidrata sem reclamação. Sem perceber. Sem perceber. É o que enche os hospitais no verão. Então, cuidar dessa hidratação, diminuir a ingestão de sal de cozinha, ou seja, não adicionar sal. Do churrasco, aquele dá uma churra no churrasco antes de servir. Isso, isso, isso. Bota o sal grosso, mas depois churra bem a carne. Reduzir o consumo de açúcar, ou seja, caloria vazia. E os refrigerantes, diminui também? Zero, diet, light. O preferível é água mesmo? É água, água de coco, né? Sim. Essa água de coco vendida em caixinhas, ela tem uma composição química ou não? Tem, mas tem dentro de uma segurança de dose. Isso não há problema, né? Pode tomar como o coco natural. Pode, pode, como reidratante. Como reidratante. Reduzir gordura saturada, principalmente da carne vermelha. Então, aquela ideia assim, bom, vamos para a praia, churrasco todos os dias, né? O ideal é que se fizesse uma, duas vezes por semana carne vermelha, churrasco, e os outros dias a carne branca. Para reduzir a gordura saturada. A carne de ovelha, a carne de cordeiro, que hoje é muito consumida. Ela é um pouquinho mais gorda. Mais gorda, exatamente. É uma gordura que se vê quando resfria, ela fica uma banha, né? Exatamente. Outro aspecto que é importantíssimo, e nessa época não é difícil as pessoas cuidarem, é o consumo de 400 a 600 gramas de vegetais por dia. Recomendação da Organização Mundial da Saúde. Saladas. Isso, frutas, verduras, hortaliças, e antes disto, 4 a 5 frutas por dia. Quer dizer, elas estão incluídas nesses vegetais. Isso já pressupõe um pouquinho mais de poder aquisitivo, porque as frutas estão muito caras. É, mas a fruta da época, e talvez encareça se eu disser o seguinte, as frutas deveriam ser de cores diferentes. Exatamente, nós estamos falando de estresse. Estresse aumenta a produção de radical livre. Quem vai neutralizar o radical livre? Os agentes antioxidantes. Tem frutas mais baratas. A banana, por exemplo, está barata, né? Claro. A melancia, agora. A melancia, a melancia faz bem. Então, é usar cores diferentes para ter ingredientes antioxidantes para o estresse diferente. Muito interessante. E se mexer, obviamente. Sim, fazer exercício. Isso. Não, não, a toda máquina no começo. É. Não dá distensão, dá... É, tinha falado antes, ah, é, sai para correr, sai, cuidado, porque assim, não está preparado. É um destreinado, que passou o ano todo sem fazer nada, porque um amigo está lá e corre, vai querer acompanhar o amigo. Quer dizer, aí cuidem, porque vai se transformar o veraneio num estresse, porque vai dar lesão. Estraga as férias. Estraga as férias. O bom é começar caminhando... E nas nossas praias, quem é ciclista, quem vai pegar bicicleta, que está na praia, não anda durante o ano aqui, mas vai pegar na praia. Coloca o capacetezinho, porque vocês sabem que é perigoso. Avenidas da praia, o ciclismo, é perigoso. Então, esse cuidado, quer dizer, tem que se mexer, mas façam de forma adequada, né? Sim. Doutora Ana Maria Rossi. Bom, depois das recomendações tão importantes aqui dos meus colegas de bancada, eu vou focar em três variáveis, três princípios. O primeiro é a expectativa, o segundo planejamento e o terceiro a flexibilidade, em termos de expectativa. Que as pessoas não idealizem o que elas querem que seja, que elas se abram para as possibilidades. Porque se eu resolver que eu vou pra praia, vai fazer sol todos os dias, ninguém vai me incomodar, eu não vou ter engarrafamento, eu não vou ter congestionamento, eu vou voltar muito frustrada. Então, e com a música, né? Que a pessoa tenha essa expectativa, enfim, que os nossos telespectadores revisem as suas expectativas e que planejem para que as suas expectativas possam se realizar, mas que tenham a flexibilidade para sempre ter um plano B, como falava o doutor Verusky, no caso, se falhou, o que eu posso fazer? Então, nós queremos nos abastecer de possibilidades para que a pessoa não se sinta estressada, um estresse negativo, no caso, durante aquele momento que é o ideal para ela recompor as suas energias, recarregar as suas baterias. Então, eu acho que essa, se tem uma receita básica, é essa, expectativa, rever expectativas, trabalhar no planejamento e rever a sua flexibilidade. E claro que tem aquelas outras coisas extremamente importantes, como, por exemplo, tem pessoas que só lembram da gente na época de férias. Então, aquele familiar que não nos vê durante 11 meses e meio, vai para a nossa casa na praia, daí ele vai para a serra ou sei lá, e daí aquela dona de casa que também trabalhou o ano inteiro, que está cansada, que não tem a estrutura que ela tem na cidade, ela fica com a casa atulhada de convidados e ela volta para a cidade precisando desesperadamente de férias. Isso acontece muito. Acontece muito. A dona de casa recebe família de tudo que é parte. Coitada. Aí, aí é um massacre. É verdade, mas às vezes as pessoas dizem, e ficam estressadas com isso e voltam mal, algumas até adoecidas. E daí perguntam, mas por que que não avisa? Ah, eu, pois é, então as pessoas têm que ser francas. Olha, esse ano foi um ano muito puxado para mim, eu trabalhei demais, então nós vamos nos resumir esse ano ao churrasco de final de semana, que é ir lá, passar lá por casa, o Joãozinho vai fazer um churrasco para vocês, e depois, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante. Em segundo lugar, o planejamento financeiro. Porque como a doutora Cristiane falou, se fala muito em planejamento, mas a gente não obedece a esse planejamento, então ele vai por água abaixo. Então, principalmente nessa época de cheques predatados, de cartão de crédito, então, eu tenho um X desse limite, eu vou ficar dentro desse limite. Se eu extrapolei um pouquinho hoje, amanhã eu vou gastar um pouquinho menos. Então, pessoas que estão saindo do pagamento do IPTU, do IPVA, dos presentes de Natal, né? E entrando na matrícula das crianças, no uniforme, nos livros, na faculdade, enfim. Mais de recursos. Exatamente. Uma outra situação é a pessoa poder levar entretenimento para toda a família. Nada pior do que o pessoal está gastando todo esse dinheirinho ali para ficar num hotel, uma coisa bonita, um resort, e aí as crianças começam, pai, quando é que a gente vai embora? Mãe já não está... Só um pouquinho. Então, vá para um lugar que tenha atividade para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, porque daí fica todo mundo feliz. Levar joguinhos para as crianças... Um carteado para os adultos. Um carteado para os adultos. Também não passar tarde à noite no carteado, dar uma parada para a ginástica. É, sim, eu acho que tem que ter diversidade. Eu conheço pessoas que vão para a praia para jogar carta. É verdade, quando chove... Pode jogar, mas não exagera, não é? Então, a diversidade vai ser importante, então, como o doutor Verusco falava, atividade física, não é? Isso vai ser importante, cuidar da alimentação, as férias não vão acabar com o término do período. Nós temos o resto do ano para lidar com as nossas... As nossas méritos de férias, se ganhamos peso vai ser mais difícil de trabalhar nele. Enfim, eu acho que entra a moderação, entra o planejamento e a vontade de querer gozar as férias. Mesmo no Arcaholics, que falávamos, aquelas pessoas que têm dificuldade de tirar férias, a doutora Cristiane orientou muito bem. Faça uma atividade, leva um livro que quer um livro técnico, vai fazer um curso de inglês para aperfeiçoar, mas não durante todo o dia. Pega um turninho e aí o outro, o resto do dia, vai pescar, vai fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que essas são as receitas básicas. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a cerveja. O que mais rola nas férias são mesas de chope de cerveja. E caipira, né? E caipira. Qual é a repercussão? Qual é o proveito da cerveja ou então qual é a contraindicação para isso que a gente vê proliferar tanto? Talvez o doutor Averus queira me auxiliar depois, mas muitas pessoas, elas estão num nível de estresse tão elevado que elas sentem necessidade de se anestesiar. O ideal é que a pessoa tenha recursos internos eficientes para que ela não fique num nível de estresse intolerável. Porque é diferente, está um dia quente, está um grupo legal, eu vou tomar uma cervejinha versus aquele eu não aguento mais, eu vou ter que tomar uma cerveja para aguentar esse tipo. Diferente. Isso aí. Não, está certo, é isso. Perfeito. O senhor bebe cerveja? Também. Em que medidas? Em quantas por dia? Nas férias, não diariamente. Muito menos. Mas sentar num bar na praia e tomar seis, oito choppies... O churrasco do domingo, do sábado, de noite, por que não? Com os amigos, né? Nada contraindicado. Inclusive a orientação que se dá para que eles estão controlando o peso, né? O exagero eventual na semana, o metabolismo nosso que é muito lento não consegue assimilar tudo, em termos calóricos. Agora, se todo dia eu tomar um cálice de vinho, pode ficar certo que aquilo está acumulado no total calórico do dia. Vai ser assimilado. Seria pedir demais, doutor Verutz, que a pessoa, antes de sair em férias, use a fita métrica para circunferência abdominal e conferir na volta? Olha, é uma ferramenta simples, né? E que pode servir como monitoramento pré-pós. Perfeito. Perfeito. Parabéns pela lembrança. Não, o médico me falou isso, sabe quem foi? O doutor Helio Casagrande. Sim, sim, claro. O chefe do check-up do Moiz de Vento. Sim, sim. Cuide da circunferência abdominal. É, que é o chamado cardiometabólico, né? Sim. Quer dizer, é o problema metabólico causado pela gordura visceral abinominal sobre o coração. Olha, eu acho que aprendemos bastante. Parabéns, Carboneira, pela proposta do programa. Acho que rendeu muito, graças aos especialistas que trouxemos aqui. Então, muito obrigado, doutor Carlos Verutz, doutora Cristiane Steygleder, doutora Ana Maria Rossi, doutor Rodrigo Grácia de Oliveira. Foi uma proposta de presente, de orientação, de ajuda aos nossos telespectadores que estão já em férias ou entrando em férias. Segunda-feira tem mais. Bom fim de semana, boas férias. Boa noite. 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 Boa noite.